É, esse é aquele tipo de vídeo que eu venho dar 5 indicações de filmes muito bons pra você assistir. É um vídeo super rápido, então fica comigo até o final do vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão HQ. É com muito prazer que eu venho mais uma vez te dar 5, ó, dicas de 5 filmes muito bons pra você assistir. São indispensáveis, na minha opinião, mas antes de mais nada, vou pedir pra você mandar o seu like, porque o seu like ajuda demais o canal a continuar crescendo. E também, se inscrevam nesse canal, eu preciso da sua inscrição, pessoal. E se você quiser também ajudar-nos no prêmio iBest 2023, nós estamos concorrendo ao prêmio pela primeira vez no canal, em muitos anos. Então o link está na descrição pra você votar. Você pode votar todos os dias, quantas vezes quiser. Durante aí temos mais uns 12 dias de votação, então eu vou ficar muito grato. Já subimos no ranking e contamos com o seu apoio. O link é na descrição, tá bom? Primeiro se chama Os Benchers de Enixir. É um filme de 2022. Se você quiser uma crítica mais profunda sobre o filme, tem lá no meu canal Universo Invasão, que lá eu fiz uma crítica só desse filme. Mas é um filme muito bom de 2022, muito reflexivo, sem grandes apelos dramáticos e sem grandes apelos emocionais, na verdade, porque o filme conta uma história de uma forma muito crua e de uma forma muito sincera sobre a amizade de dois amigos. Na verdade, a amizade deles acabaram sendo rompida de uma forma inesperada por um deles. Aqui é a história sobre Patrick, que é interpretada pelo Colin Farrell, que inclusive está sensacional no papel, que num belo dia ele acorda, eles moram todos numa ilha e tudo mais, ele acorda e o amigo dele, o melhor amigo dele, não quer mais ser amigo dele, e sem a menor explicação. E eis que ele entra nessa jornada de tentar descobrir o porquê, porquê que ele não quer mais ser o meu amigo. E aí o filme vai te levando a várias reflexões, alguns momentos mais dramáticos, e até alguns momentos um tanto mais sombrios, né, porque vai levar a consequências tudo isso, porque vai praticamente virar uma história também de obsessão. É um filme muito legal, sem grandes reviravoltas, mas de uma forma singela, conta essa história muito interessante. E foi um filme que concorreu a Oscar, inclusive, em 2023, e é um filme que vale muito a pena, pessoal. Está na Star Plus. O próximo se chama Somos Marshall, e é um filme incrível que está na HBO Max de 2006. Temos próximos todos de Netflix, fica comigo, não sai daí. Mas também se você quer assistir um filme na HBO Max, esse eu super recomendo, porque é um filme emocionante, esse sim tem um apelo mais dramático, é uma história real também, e vale a pena demais. O filme é baseado numa história real, e conta a história da equipe de futebol americano da Universidade de Marshall, que sofreu um acidente de avião no ano de 1970, e morreu todo mundo da equipe, incluindo os treinadores, jogadores e tudo mais. Eis que agora eles têm um grande desafio, que é de restabelecer o time de futebol, mas não será tão fácil. Eis que entra ali o personagem do Matthew McConaughey, um cara excêntrico, diferente, com uma personalidade forte, para tentar recuperar o time de futebol americano, e ali eles vão sofrer também todas as consequências por conta disso. O filme mostra muito como lidar com as perdas, essas perdas difíceis. E é um filme muito legal, emocionante, um drama esportivo, e é uma história real, e está na HBO Max. É, o próximo já é um filme da Netflix. Antes de continuar, eu tenho que falar para você que a gente deixa, temos a lista de tudo no final do vídeo. Depois que eu dou tchau, é nóis. Aparece a lista lá com os nomes, os nomes originais, para você pintar bonitinho, caso queira para a lista, direto para o final do vídeo, beleza? Mas o próximo, e da Netflix, se chama Uma Noite de 12 Anos. É um filme muito emocional, um filme com uma história triste, uma triste realidade aqui, e um filme que é um filme uruguaio, e o que deixou ali no mapa do mundo, na época que foi 2018, inclusive concorreu a Oscar. O ponto alto, para mim, desse filme, são as grandes atuações. O filme conta a história de três homens que foram presos e mantidos em cativeiro pelo regime militar uruguaio, no ano de 1970. Os homens que eram membros do movimento Libertação Nacional, foram presos a interrogatórios e torturas extremamente dolorosas, e depois libertos só depois de 12 anos. Ali você vai acompanhar um pouco da trajetória desses homens, de uma forma muito emocionante, uma produção muito bem feita, o filme, assim, que me surpreendeu muito. Já tinha indicado uma vez, volto a indicá-lo, é um filme muito bom, com ótimas atuações, pessoal. Vale a pena demais assistir Uma Noite de 12 anos, é um filmaço. O filme é poderoso, comovente, aborda questões como perseverança, coragem, sobrevivência, e a resiliência humana, a opressão. É um filme muito bom, que está na Netflix. E o próximo se chama Instinto Secreto, de 2007. É um filme que eu gosto muito, um thriller psicológico de melhor qualidade, com Kevin Costner. aqui ele interpreta um cara bem sucedido, um homem bem sucedido, aparentemente com uma vida comum, só que ele tem um segredo. Ele é um assassino. E ele tem um alter ego, ele tem uma vozinha que fica ali, ele tem toda uma estrutura ali. O filme tem uma estrutura narrativa muito interessante, onde consegue fazer você ficar bastante instigado pela trama. Ele tinha meio que parado de cometer os crimes, até que uma pessoa testemunha uma coisa dele, e tudo está para vir à tona, e ali ele tem que dar um jeito em tudo para, enfim, acabar com toda a situação. Mas nem tudo sai muito bem. É um filmaço com Kevin Costner, de melhor qualidade, um thriller psicológico muito bom na Netflix. Instinto Secreto, assistam que vocês vão gostar. E o próximo é um filme que eu adoro, é o Meu Eterno Talvez. É um filme muito bom, de 2019, também na Netflix, que tem uma história muito cativante, é uma comédia romântica, com reflexões sobre várias coisas, sobre a vida, sobre a amizade, sobre amor, sobre amadurecimento, sobre várias questões. É um filme muito, mas muito carismático. O filme conta a história de dois amigos de infância, Sasha e Marcos, que após muitos anos se reencontram, e ela é uma chefe famosa, e ele trabalha como instalador de ar-condicionado. Até que eles tentam se reconectar de alguma forma, que eles viveram no passado, só que agora com ambições diferentes, e com jeitos totalmente diferentes, nem tudo será tão fácil assim. É um filme muito bom, que você vai dar boas risadas, e você vai gostar muito dessa história. É uma história muito legal, divertidíssima, e tem 80% de aceitação de público, esse filme na Netflix, Meu Eterno Talvez. Gostaram da lista? Eu espero de coração que sim, mas se essa não serviu para você, não sai do canal. Fica aqui no YouTube comigo, que eu vou deixar mais uma dica maravilhosa aqui para vocês, tá bom? Beijão no coração de todos, até a próxima, é nóis! Tchau, 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 tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho